Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, já conhecida de vocês, né? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que nós vamos iniciar a nossa aula com a correção de atividades na ficha, na página 23. Vamos lá? Isso, já está aberta hoje. Página 23. Vamos começar fazendo a leitura. Vou abrir aqui a minha também, que é bom, né? Leia atentamente as frases abaixo e em seguida identifique qual a forma nominal do verbo em destaque. Letra A, hoje é dia de comemorar. O verbo termina em AR, então é o infinitivo. Número 1, letra A, infinitivo. Letra B, vovó estava chorando. Olha lá o N, D, ó. Ando. É o gerúndio. Letra C, já me cansei de tanto falar. Termina em AR, então é o infinitivo. Ótimo. infinitivo. Letra D, ele tem vivido dias difíceis. Difíceis não, né? Difíceis. Ai, Jesus. Ele tem vivido dias difíceis. Vivido. Ido. É o particípio. Letra E. A bateria do meu... Vou passar aqui pra ir pra cima pra vocês irem bem. Ok? A bateria do meu celular vai descarregar. A R é o infinitivo. Letra F. João, você está estudando? Ando. É o gerúndio. Letra G. A menina tem dormido tarde nos últimos dias. Dormido. Ido. Particípio. H. Vou prestigiar minha filha no teatro. Prestigiar a R infinitivo. Eu vou apagar a letra A lá em cima, tá? Pra não ficar muito ruim de enxergar aqui. H e B aqui. C também. A, B e C eu apaguei. E vou fazer aqui, ó. I e J lá em cima, tá? I e... Qual que é a letra I? Está chovendo há duas semanas. Endo. Gerúndio. E letra J. Diagnosticada a doença. O tratamento foi direcionado. Diagnosticada a da. O particípio. Perfeito. Particípio. Então, na página 24, letra K. Minha meta do ano é aprender a costurar. A, R. Costurar infinitivo. L. Vou apagar aqui pra não fazer confusão, ok? Vou apagar até o final. Letra L. Tenho viajado muito ultimamente. Viajado. A, do. Particípio. M. Minha mãe anda correndo de um lado para o outro. Correndo. O endo. É? Gerúndio. N. Ajudar é a melhor forma de gratidão. A, R. Infinitivo. Muito bem. Ó, eu ouvi levantar-se devagarinho. Levantar-se. A, R. É infinitivo. Letra P. A, acenando, disse adeus. A, acenando, ando, gerúndio. Letra Q. Passarinhos cantando, era o que eu necessitava para relaxar. Cantando, ando, gerúndio. Como é que eu acento? R. Tinha fritado batatas para o jantar. Fritado, ado, particípio. E, por fim, a letra S. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. O aceitado, ado, particípio. Ok, turma? Então, número 2. Criatividade de vocês. Crie uma frase com verbos para cada forma nominal. Infinitivo. Eu vou levantar uma aqui. Eu gostaria de correr no parque. Correr, tá no infinitivo. Gerúndio, que é aquele eu ando. Eu estava andando no shopping quando vi minha mãe. Andando. Particípio. Eu já havia falado para você parar com isso. Falado. Olha o ado no finalzinho. Certo? Mas aí você vai ter usado a sua criatividade e ter feito como você achava melhor. Vamos, então, lá para o nosso livro, na página 56. Alguns, mão na massa. Alguns verbos apresentam um particípio irregular e outros as duas formas. Observe os dois exemplos a seguir. Na coluna esquerda, temos o que apresentam apenas uma forma. Na coluna direita e na coluna direita, temos o que apresentam duas formas. Siga os exemplos e complete o que falta. Olha lá. Aqui pelo livro digital está tudo um embaixo do outro, ok? Mas no seu livro está um ao lado do outro. Dizer fica como? Dito. E fazer? Fazido? Não, né? Fica feito. Uma forma irregular. Tá? Por. Como é que eu falo? Posido? Não. Posto. Cobrir. Olha lá, esse é um erro bem comum, pessoal. Cobrir eu falo coberto. Não é cobrido. Coberto. 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 Ver. Como que eu falo? Como é que eu falo? Visto. Visto. Escrever. Não é escrevido. Escutei alguém falar escrevido aí. Não é. Escrito. Escrito. Abrir também não é abrido. É aberto. Ai, ai, ai. Vamos lá aprender. A professora tá brincando. Aceitar. Aceitado. Ou aceito. Aqui pode ser os dois. Imprimir. Pode ser imprimido. Imprimido. Ou pode ser também impresso. Tá? As duas formas estão corretas. Prender. Pode ser prendido. Prendido. E também pode ser preso. Tá? Entregado. Pode ser entregado. Entregado. E também pode ser entregue. Entregue. Ganhar. Está correto sim o ganhado. Ganhado. Ou ganho. Ok? Ganho. As duas formas estão corretas. Leia atentamente. A tirinha a seguir. Para o ímpar. Vamos jogar para o ímpar? O que é isso? É um jogo matemático. Funciona assim. A gente mostra os dedos. Se der par, eu ganho. E se der ímpar, você perde. Peraí. Isso tá certo? Claro. Você não confia na matemática? Na matemática, eu confio. Só não confio em você. Olha lá, pessoal. A explicação do personagem Tucano sobre o jogo está correta? O que vocês acham? Tá correta a forma que o Tucano explicou? Não, né? Por que não tá correta? Se der par, ele vai ganhar. Mas se der ímpar, quem que vai ganhar? Ele também, que ele falou que o outro iria perder. Então, ele também iria ganhar das duas formas. E na verdade, se der par, ele ganha. E se der ímpar, ele perde. E quando eu vou jogar para o ímpar, eu já posso mostrar os meus dedos ou eu tenho que ficar com ele escondido? E aí eu falo, parou, ímpar? Para! E o outro fala ímpar, um, dois, três e... Já! Coloquei lá meu número, né? Eu não posso já colocar um número antes. Não é? Então, olha lá. Tá explicando passo a passo a regra do jogo ali? Não, né? Então, vamos acompanhar aqui para a gente fazer a escrita juntos. Então, não está correto. Pois, segundo o tucano, ele sempre ganha, né? Segundo a explicação do tucano. Vamos só colocar aqui. Segundo a explicação do tucano. Ele sempre ganha. O certo, como seria o certo? O certo seria... Coloquei os pontos, saiu ali. Se der par, se der par, eu ganho. E se der ímpar, você ganha, né? No caso, o macaco. Ele deveria ter explicado desta forma. Vocês concordam comigo? Sim, né? Então, vamos lá ao número 3, na folha 57. Quais sentimentos e emoções o personagem macaco parece demonstrar ao longo da tirinha? Primeiro, ele fica em dúvida. Depois, ele fica empolgado com a brincadeira. E depois, ele fica desconfiado, né? Então, primeiro, ele fica em dúvida. Depois, ele fica empolgado. Empolgação. E, então, desconfiança. Ele fica, mas essa regra está estranha. Fica desconfiado. Identifique no texto uma forma nominal do verbo e classifique-a. Nós temos aqui, pessoal, na primeira fala do tucano. Vamos jogar? Olha lá o meu mouse ali. Jogar, está vendo? Jogar é um verbo que está no infinitivo. Infinitivo. Certo? Então, agora, nós fizemos interpretação da tirinha, conversamos sobre o modo dos verbos. E, então, para a próxima aula, nós vamos continuar, mas nós vamos ver o que são parônimos. Deixamos esse assunto para a próxima aula, certo? Um beijo carinhoso. Se cuide, quinto ano. Tchau! 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 Tchau!